Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Mudo Bom, galera, voltamos aqui com o nosso GTA Se você não deixou seu joinha ainda, já deixa aí e... Ô, Jean, eu tô debaixo d'água, por que isso? Eu também, Cris Olha lá o Cris com os bracinhos Você também tá lá nadando a bomba, safogando já Tem o cara ali que tá mais desesperado, ó Tava mó calma ali, velho Tranquilão Tranquilão, de boa, na paz É sim Já começou aqui com bomba na frente, velho Já tem bomba, né? Não tô nem com pressa de ser o primeiro É bom ser o primeiro, Cris Pega essa bomba e manda pra trás, velho É, eu tenho dificuldade de mandar pra trás Libera a bomba, libera a bomba Vai Ai, fudeu, 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 fudeu Consegui acertar alguém, velho Batei três numa bomba só Engarranchado aqui Cris, eu não sei como que eu mandei a bomba pra trás sem olhar pra trás The new level The new level, velho O cara fumando lá na frente Como é que o cara não vai parar não, mano? Para, ô Mandei mais uma pra trás Explodi mais uma Olha lá, o cara fica preocupado em me acertar Ai, meu Deus Tem muita coisa aqui agora Tô só escutando as bombinhas, velho Olha lá, caraca, o nome do Cris, velho Cris, Cris, Cris Matou três numa pancada só É, mano Essa bomba só tá boa, hein, Cris Que é isso Nossa, tô ficando pronto aqui já andando nesse porto, velho Nossa, que loucura de pista, hein Ainda dei quase que mandei uma bomba em você quando dei de cara, Cris Não, não faça isso Deixa eu subir no bolzinho Chegou numa ride, velho Nossa senhora Fudeu, velho O track é pra cima, Cris Olha, eu tô de T20, velho, eu gostei de T20 pra fazer esse track, hein Caraca, velho Ok, eu fiz Cris Cris, é isso aí, garoto É... Meu carro preferido Ah, não, não Sim Só roubando as bombas aqui Que merda Por que que isso dá aí, ô? Vou jogar bomba Eu tô vendo o cara jogando bomba, né Bomba Caraca, velho Que corrida louca que é essa, hein Ah, mano, não dá pra fazer isso, velho Não dá, velho Não, não vou fazer Não quero mais Vou roubar Como assim? Cadê? Eu tenho como roubar, velho É muito alto o check-up Caraca, não Sempre tem um jeito de roubar Eu queria descalhar uns de roubar tudo, velho Vamos analisar aqui, ó A curva do pendante Aqui, ó Vamos subir a escada aqui Vamos roubar lá em cima Olha que eu vi isso aí, hein, Cris O Cris é tanto do carro ali, velho Onde que eu achei que pôs que eu não ouvi, velho? Roubar, 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 roubar Eu quero roubar Roubar, roubar, roubar Já tô uma volta atrás, já Olha lá Beleza Agora que eu subi aqui Que eu descobri que não dá pra roubar Por que que tem que ser tão lá em cima, velho? Tem que ser um pouquinho mais baixo É, esse criador aí já tá esperto com os caras que roubam de paquete, sabe? Ah, morra Ele fica no totó pra cima, velho Quem joga no controle se... se... se prevalece, né? A gente precisa de um chita safado aí, ó Ah, velho, pô, tá tudo mandando bomba aqui, velho Vou mandar também, eu vou disputar Não, não, não Olha, pô, mandando flare Faça pistas que possam roubar Se você conseguir subir em cima do container para lá... Chega pra lá, gente Ai, vagabundo Se você conseguir subir no container, Cris, dá pra ir roubar, dá pra ir andando por cima Não dá Lá é muito longe, já pensei nisso, o salto Ah, é? Opa Olha lá Que vagabundo De coisa dá pra fazer, tá no controle Gente, você vai ficar proibido de jogar no controle, velho Eu tenho que jogar no teclado, mano Quero ver você fazer os bagulhos no teclado, safado Olha aí Quero ver Quero ver no teclado, mano Não quero jogar no controle aí, ó Cadê seu controle? Peguei lá, velho Não, mas tá quebrado Tá quebrado Entendi, vou comprar outro Tem gente subindo lá no... na caixa d'água, velho Não Ah, eu consegui enganchar no negócio Tinha que ser o... tinha que ser o Jean ficar parado na frente, que nem uma lesma Faz na frente, Jean Pois é que pediu o Bodo All Right? Sim, ficar parado que nem uma lesma, mano Aí me arranchei Ah, velho, tava bom demais pra ser verdade Muita calma, tem uma tranquilidade Ah, puta que pariu Como é que os caras não conseguiu parar no meio do ar? Não sei Será que alguém conseguiu já? Não Vem, virando controle até... Ok Até meu gato manco joga aí, ó Gato manco Quero ver no teclado, ó Hummm Controle, porra Quero nem saber, eu roubo mesmo Ah, merdido O cara terminou lá Tô chegando no final Foi Ó Ó Oi Caraca Que isso Aí sim Tá gravando isso, né? É claro É claro É claro Acho que apertei uma dessas É claro É com certeza É sim Bota outros memes aí de sim, ó É sim, é não Eu achei que tu tava gravando, aí eu fiz, tá vendo? Sim, eu já tava... Eu até... Você falou, velho Ah, só porque não tá gravando eu faço Você falou isso, Cris? Sim Eu sabia, velho Eu pressenti um somzinho assim, como eu falei junto Eu não consegui pressionar muita atenção Vai, vai, Cris, vai, vai Você consegue Tenha fé, tenha fé, tenha fé Ó Tenha fé, tenha fé, tenha fé Tenha fé, tenha fé Quase que eu pego Meu Deus do céu Mais um pouquinho, cara Não acredito nisso, mano Merecia ter pego, hein? Merecia, velho Tchau, tchau Tchau, tchau